Fala que às vezes sofreu, não é pessoal, é só o efeito das ruas Gata me desculpa, mas eu gosto da bagunça que parece a minha cama, mas é minha vida Seu vó, lo que tem uma vida tranquila, mas essa rotina... Minha boa em confeiteira fez brigadeiro com escargo, o que vocês querem ver? Sangue! Minha boa em confeiteira fez brigadeiro com escargo, o que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou Você é mais chato do que um anime que é esse Kai, e com certeza hoje na batalha você cai Se você fosse um cavalo seria Paraguai, é que essa é a batalha de cacá de Paraná e Togai Mas deixa eu entender essa improvisação, hoje eu vim chegar com o pé no oitavo portão E com certeza que eu não me assemelho e eu virei o mais Togai, quero ver me aguentar com o cabelo vermelho Então, faço o verso que é pesado, eu sou o fruto, e com certeza que na batida eu não fico puto Porque ele manda o Soga, eu sou o Katakuri, eles tão me chamando de MC o Grande Rui Todos e todas do caderno, puta que pariu, por isso o peixe já te expulsa E se não fosse o Naruto, cê ia falar o que nessa batalha ferrenha, nessa disputa? Porra nenhuma, não ia mandar de nada, eu quero que se foda aqui nessa sessão Cê fala de Naruto, isso aqui é o caldeirão, nós é país do futebol, cê nem joga bola já vão Cê é o menorzinho bom aqui na cobrada, mas sabe qual é o seu problema na improvisada? Cês fala nada com nada e põe desculpa que não é decorada É isso rapaziada, vamos pro nebular a sessão, gente Jorga de rimas, quem achou que Dereck foi superior faz muito barulho Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do peixe Dete o A0 em tudo que vai Dete o A0 em tudo que vai Dete o A0 em tudo que vai O que é o Caixa, o que é a estrela poder brilhar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é muito mais escura perto do amanhecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uu! 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 Hum-h-h-h-h-h-h-h-h-h Hum-pum! Hum-pum! Uu! 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 Amassa! Vai Palmeiras! Cê é um menor da hora, mano, eu até te admiro Falou de cabelo vermelho, mano, eu já te acabo Só que deveria ser na sua bunda Porque cê é o Charizard, cê tem fogo no rabo Pode ter certeza, mano, como que eu tô nessa sessão Cê é um menor até da hora, só manda decorado E vai tremer as pernas aqui no caldeirão E porra, cê é a gira, cê é o K-pop Pode ter certeza, mano, aqui no improvisado Quando cola de verdade aqui no caldeirão Chega em casa mijado e cagado Fala, fala, mãe, puta que pariu Eu tomei um couro na improvisada Só que eu sou da nova geração Eu me garanto mesmo só usando decorada É que, mano, não rima pro brasa E com certeza cê volta pra casa Não tem sentido ao no Japão Então explica, capitão destupada, cara É que, mano, você é cuzão Nunca que fez a improvisação É que eu sou tipo um pokémon Tem evolução e você não Tem evolução É que, mano, sabe que, mano, você não aguenta E com certeza aqui na batalha Gira o pescoço a 360 E com certeza aqui eu restauro E com certeza aqui eu ressalvo Já que o assunto é pokémon Eu sou bubassauro, cê é o bom bassauro Vem zero Vem zero Vem zero Vem zero Vem zero Vai 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 Que começa, cara Vem de conversa, tá certo? Quem quer deixar o alma de gritou, o quê? Sou Cans Vem Vem na aranha, véi! Alta! Aí já sabe como é! Duas, duas, quatro, caralho! O moleque tá pra o campeão, hein? Tá pra o campeão! Vem assim, ó! Aê! Tipo assim, tipo assim, ó! Prrrrr! Disputa ferrenha é só na estuda Do que vocês querem ver SANTE! Disputa ferrenha é só no bonde É nossa grã! Do que vocês querem ver SANTE! Oh! 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 Nossa! Eu sou o Uchi Subasa Mas eu não consigo ser verdadeiro Só que não esquece que no super campeões Ele era o único japonês, o resto era brasileiro E foi né? Pode ter certeza, amigo, por isso que eu sou potente Cê é o Charizard, eu sou o Bubassauro que eu ando com planta na mente com planta na mente é que mano cê é idiota cê é o blastauro com a planta na mente eu sou a tartaruga com a minha casa nas gotas é que mano cê não é incrível na verdade o seu virtuete é horrível demorar muito pra você poder chegar no nível só que o inox já diz outra puta pode ter certeza amigo que fica se improvisando calma um amigão igual você esse arrombado hoje desce pelo cano é que eu sou o super mario que manda o texto é meu plano super mario casado com a pinta e da pinte onde a pinte que desce no crano faço pisar em rimando que é inteligente é que você nunca foi mais pra frente essa fita que não entrou na mente foda-se a princesa que você é casado pode ter certeza que eu to nessa sessão eu prefiro as princesas da minha quebrada a vikivi é a princesa do caldeirão mas ta rimando menor pode ter certeza eu tenho dó toque pra caralho e eu já surpreendo já que é super mario o seu rap eu não entendo é que mano pode pá e mano a rima cê não canta é que a vikivi é uma mulher negra então chamo ela de rainha de oacana a vikivi ela é foda mesmo pode ter certeza mano que eu chego aqui eu sou cruel eu prefiro ela a princesa de oacana do que a princesa isabel tipo a amiguinhos e os pais também mostro nessa vida mano que hoje você não se acostuma saco pra caralho nós é geração raiz você é geração nutella tem mais uma é que mano tudo bem é que eu faço versos e heresias é que tipo a princesa abel que até assinou a carta de alforria mas tudo bem que eu faço difícil e vou além e com certeza mano de você eu nada espero é que eu vim passar na princesa de oacana e fechar com o lucas carlos com o bilhete 2.0 ae família da hora os moleque apresentou pra caralho então vamos dar aquela atenção ae família por ordem de rima certo muito barulho pra quem gostou das rimas do peixe derrick derrick pr seed 2023 2022